O Filho que vem em nome do Senhor O Senhor é o Filho de Davi O Senhor é o Filho de Davi O Senhor é o Filho de Davi O Senhor é o Santo, é o Filho de Maria É o Deus de Isabel, é o Filho de Davi Santo é o Seu nome, é o Senhor Deus do Livre Glória a Deus de Isabel, nosso Rei e Salvador Osanafim, Osanafim Osanafim, Osanafim, Osanafim Osanafim, Osanafim Osanafim, 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 Osanafim Ele é o Cristo, é o Unificador É Osana nas alturas, é Osana no amor Santo é Seu nome, é o Senhor Deus do Universo Glória a Deus de Isabel, nosso Rei e Salvador Osanafim, 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 Osanafim Vamos a Ele como as glórias dos trilhais Com os ramos de olivê, com alegria e muita paz Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo Glória a Deus de Israel, nosso rei salvador Osana rei, osana rei, osana rei, osana rei Osana rei, osana rei, osana rei, osana rei Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel É o filho de David Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo Glória a Deus de Israel, nosso rei salvador Osana rei, osana rei, osana rei, osana rei Osanahê, Osanahê, Osanahá Osanahê, Osanahê, Osanahá Osanahê, Osanahê, Osanahê O Senhor é meu, pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na intenção do Deus bonito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na intenção do Deus bonito. Hoje o Senhor está no céu, está no mar, na intenção do Deus bonito. Hoje o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na intenção do Deus bonito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na intenção do Deus bonito. Hoje o Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na intenção do Deus bonito. Hoje o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na intenção do Deus bonito. O Senhor está no céu, 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 o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu. Na casa de sangue, naquela relva de padecer, o mundo me dancer, a paz de uma esperança, seu jeito amigo. E seu nome era Jesus de Nadaré, sua fama se espalhou e todos os vinham ver, o fenômeno de um jovem que tinha fã, que tinha fã. E seu nome era Jesus de Nadaré, sua fama se espalhou e todos os vinham ver, o fenômeno de um jovem que tinha fã, que tinha fã, que tinha fã, que tinha fã, que tinha fã. E seu nome era Jesus de Nadaré, sua fama se espalhou e todos os vinham ver, o fenômeno de um jovem que tinha fã. E seu nome era Jesus de Nadaré, sua fama se espalhou e todos os vinham ver, o fenômeno de um jovem que tinha fã. Amém. 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 Amém.